Hoje vamos mergulhar de cabeça num oceano de palavras que usamos o tempo todo, mas que muitas vezes dá um nó na mente quando precisamos escrevê-las no papel, no celular, no computador. Sabe quando você está lá mandando mensagem para um amigo, mas aí quando chega a hora de escrever alguma palavra, o famoso bloqueio bate a porta? É por isso que hoje vamos desvendar vários mistérios da escrita. Afinal, quantas palavras você já confundiu na vida? Acredite, você não está sozinho nessa. E se você quiser dominar o segredo das palavras, fique comigo na aula de hoje até o final porque valerá a pena. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e estou aqui para ajudar você a compreender a língua portuguesa. Vamos começar falando de uma palavra clássica. Como se escreve a palavra exceção? Você sabe? É assim, exceção. A variante com dois S que muitas pessoas acabam escrevendo não existe na língua portuguesa. Geralmente, a dúvida surge por conta da palavra excesso, que apesar de possuir significado totalmente diferente da palavra exceção, tem grafia bastante parecida. A confusão acontece mesmo. Exceção significa algo que não é comum, que não faz parte das regras. E se você sempre teve o costume de escrever essa palavra de forma incorreta, relaxa. Todo mundo está suscetível a esses deslizes. Mas é para isso que eu estou aqui, viu? Para ajudar você a parar de cometer esses erros ortográficos. Como se escreve a palavra paralisar? Você sabe? Com S ou Z? Paralisar é com S. Imagine que você está correndo, correndo e de repente para. É exatamente isso que a palavra paralisar representa. A ação de parar, de congelar, de fazer uma pausa naquilo que está em movimento. Então lembre-se, paralisar é com S. E a palavra ansioso? É com S ou C? Eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro. Ansioso é com S, não C. Tome muito cuidado com isso, viu? Ansioso com C não existe na língua portuguesa. Ansioso é um adjetivo e deve ser utilizado para referir-se a uma pessoa que está desejando algo, que está inquieta, angustiada, que está aguardando algo com ansiedade. A palavra ansioso com S deriva da palavra ânsia. E ânsia é justamente outra palavra que muitas pessoas não sabem qual é a forma correta de escrever. É ânsia com S na segunda sílaba. A palavra ânsia com C está errada. E como eu disse, o substantivo feminino ânsia pode indicar tanto o estado de ansiedade e angústia, como o estado de desejo e entusiasmo. Ânsia se refere também a um mal-estar ou náusea. E cansaço? Você acha uma palavra complicada de escrever? O correto é cansaço. S e depois C cedilha. Cansaço se refere a um estado de fraqueza e fadiga. Pode significar também tédio e aborrecimento. Preste atenção na grafia. É uma palavra recorrente. É fácil de encontrá-la. Falamos no nosso dia a dia, mas muitas pessoas acabam errando. E a palavra ressuscitou? É uma palavra que, nossa, é complicadinha. Tem gente que escreve de formas diferentes. Mas apenas ressuscitou é a maneira correta. Ressuscitou é uma variação verbal de ressuscitar. O significado da palavra está atrelado ao ato de regressar à vida. Ascensão. Você sabe escrever essa palavra corretamente? A forma correta de escrita da palavra é ascensão com S no final. Ascensão com C cedilha está errada. Ascensão significa subir, atingindo um ponto mais elevado. Antes de continuarmos, quero fazer uma pergunta. Você já deixou o seu gostei no vídeo de hoje? É muito importante que você aperte o botão de gostei. Porque assim eu saberei que você gosta mesmo de aulas nesse estilo. Saberei que elas são úteis para você. E eu trarei mais aulas como esta. Você já é inscrito no canal? Se não, não perca mais tempo. Faça sua inscrição para continuar aprendendo e ative o sino para receber todas as atualizações em primeira mão. Falando em inscrito, é outra palavra que eu vejo muitas pessoas errando. Principalmente quando comentam aqui no canal. Professora Liz, sou um inscrito no seu canal. Essa é a forma correta. Agora, inscrito, não escrito. Inscrito significa estar registrado, matriculado. Continuo inscrito no canal da professora Liz para estudar. Agora, escrito é o particípio do verbo escrever. O artigo escrito pelo especialista esclareceu todas as minhas dúvidas. E se você for inscrito aqui no canal, deixe um comentário. Sou inscrito no canal, professora. Vamos para a próxima palavra que as pessoas geralmente acabam errando. Na verdade, são duas palavras. Com certeza. Com é uma preposição. E certeza é um substantivo. Então, veja só. A grafia com certeza, com tudo junto, está errada e não existe na língua portuguesa. A palavra certeza diz respeito à qualidade, caráter ou virtude do que é certo. Sendo assim, com certeza serve para afirmar que não há dúvida acerca do assunto em questão. Agora, uma dica. Evite dizer certeza absoluta. Diga apenas certeza. Embora muito usada com intuito enfático, Com certeza absoluta é uma expressão redundante. Por quê? Porque certeza já significa convicção e segurança plena. Se é certeza, só pode ser absoluta. Inclusive, eu tenho uma aula repleta de pleonasmos que você precisa parar de dizer. Está passando no card. E eu deixarei o link da aula na descrição para você conferir a aula depois, viu? Vamos para mais uma palavra. Incomodar ou incomodar. Incomodar com i no início. É muito comum que as pessoas fiquem em dúvida em relação ao emprego das letras e e i em determinados vocábulos. Afinal, no dia a dia, é normal misturarmos as tonoridades dessas letras, o que pode causar confusão na hora de escrever. A palavra incomodar é utilizada para demonstrar o ato de causar incômodo, importunar, aborrecer. A forma correta de escrever o verbo incomodar ainda é motivo de dificuldade para muita gente, especialmente nas redes sociais. É comum encontrar essa palavra escrita de maneira errada, mas não se preocupe. Agora você já sabe qual é a forma correta e não cometerá mais esse erro. De repente separado ou de repente junto e com dois R's? Já pensou você lá naquela redação do vestibular e surge a dúvida. É de repente separado ou de repente junto? Aí, se você errar, já era alguns pontinhos preciosos. Por isso, é fundamental prestar muita atenção na hora de escrever. De repente separado é o jeito certo. A locução adverbial é composta pela preposição de e o substantivo masculino repente. Ah, importante dizer, na linguagem informal é comum o uso da expressão de repente com o sentido de talvez. Por exemplo, acho que de repente a gente pode dar certo. Essa forma de uso é desaconselhada. A locução não é um sinônimo do termo talvez. Preste muita atenção nisso, viu? E aí, há muitas palavras que você costuma errar na hora de escrever? Deixe o seu comentário porque eu quero saber, viu? E é assim mesmo. Mas vamos aprendendo e evoluindo a cada dia, a cada desafio. Então, qual palavra fez você pensar duas vezes antes de escrever? Conte pra mim nos comentários. Agora, eu indico que você assista as seguintes aulas. Gerontismo, como evitá-lo e os piores erros de português nas redes sociais. Então, até a próxima aula. Tchau!